Música Campeonato Brasileiro, é, mas é o Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20, ok? Pra vocês agora, Grêmio e Vasco. O Vasco ganhou de 2x1 do Grêmio, dominou a partida e venceu fora de casa no Brasileiro Sub-20. É semifinal? É o que é isso? Não, calma, é segunda rodada, tá no início. É, mas ganhou, o que importa é que ganhou. Ah, ganhou o Vascão aí fazendo bonito aí no Campeonato Brasileiro Sub-20. Bem, o jogo foi nessa quinta-feira no estádio Ayrton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, partida válida pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. O que colou, o Grêmio, apesar de ter sido dominado pelo Vasco, foi que saiu na frente já no fim do primeiro tempo. Quem marcou foi Fábio, de pênalti, foi lá e puf, deixou o Grêmio na frente. Aí, vai pro intervalo e, no segundo tempo, o Vasco empatou aos 12 minutos. Alexandre Melo foi lá e marcou. Mas teve a ajuda aí do goleiro Adriel, né? O goleiro Adriel vacilou e, com isso, foi um frango, um frango, um frangasso aí. Aí, pronto, empatou. E, no fim do jogo, João Pedro virou para o time carioca e fez o placar final, Vasco 2, Grêmio 1, pela segunda rodada do Brasileirão Sub-20. Com essa vitória, o Vasco pula para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Duas vitórias em duas partidas até aqui, 100% de aproveitamento. E o Grêmio segue na décima terceira colocação, somando apenas um ponto. Ou seja, um empate e uma derrota. A primeira fase do Brasileirão Sub-20 é disputada por 20 times também. E o sistema imposto corrido. Turno único. É diferente do Brasileirão Série A, que são turno e retorno. O Sub-20 é apenas um turno único. E os oito primeiros classificados é que vão direto para as quartas de final. Vão fazer os quatro jogos para ver quem é que vai ser o campeão do torneio brasileiro Sub-20. Ok? Bem, a notícia aparece aqui. Eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!